Muitas pessoas que têm um celular da Xiaomi estão configurando um recurso de forma errada, fazendo com que o celular desligue e fique travado na tela de recovery, ou como é mais conhecido, My Minor. E isso só é resolvido muitas das vezes fazendo uma formatação de fábrica. Portanto, vamos ver qual é essa configuração que o pessoal está fazendo para você não fazer o mesmo. E aí galera tech, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Darlos Lima e olha só, esse vídeo é um vídeo de utilidade pública, tá? Então já peço aí que você dê aquela força, compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos que têm um celular da Xiaomi, que gostam de jogar Free Fire, porque esse vídeo aqui é relacionado a DPI, a sensibilidade do smartphone. Esse recurso pessoal é que está levando muita gente aí para a tela de recovery, para a tela ali de My Menu do smartphone da Xiaomi. O que que acontece? Muita gente está indo lá, habilitando o modo desenvolvedor, está indo naquela função de menor largura, que é no caso a DPI ali, e ele coloca, por exemplo, em um smartphone que tem a DPI ali habilitada de 390, a galera está colocando 1000, 1200, 1500, e pessoal, esses smartphones não vão suportar, tá? Pelo menos o sistema da MIUI não vai suportar uma DPI tão alta assim, e consequentemente ele irá dar algum travamento, alguma coisa, e vai levar você para essas telas aí, o celular não vai iniciar, tá? Então é muito importante que você faça o seguinte, se você quer aumentar a sensibilidade, existem outras formas também, tá? Você pode fazer algumas configurações ali no smartphone para aumentar a sensibilidade. Você pode clicar aqui no card, eu não sei se eu já fiz esse vídeo de aumentar a sensibilidade sem mexer na DPI, mas se tiver, está aparecendo aqui no cardzinho, tá? E é o seguinte, você até pode aumentar a DPI do seu smartphone, mas um celular de entrada, um celular intermediário não vai aguentar uma DPI tão alta, e é muito importante que você não exagere. Então, se você vai lá na largura mínima, tem a DPI configurada de 390, aumente ali no máximo 100, tá? 150 a mais de DPI. Por exemplo, um smartphone que tem 390, no caso aqui o Poco X3 tem 392 já configurado de fábrica, e você pode, no caso, aumentar para 490, tá? Aumenta 100 DPI a mais aí. Então, vai ter uma sensibilidade um pouco maior, é claro que não vai ser tanto assim, mas já é o suficiente, porque muita gente está tendo dor de cabeça. Prova disso é que o vídeo que está aparecendo aqui na tela tem mais de 70 mil visualizações, tá? Eu não lembro mais certinho, mas está aparecendo aí na tela mais de 70 mil visualizações, e muita gente que chegou nesse vídeo aí, para sair da tela mais menor, foi por causa da DPI, foi porque aumentou a DPI demais. E eu já vi casos de gente colocando ali, que errou, né? Que colocou a DPI de 10 mil, cara, e levou ele para a tela mais menor. Então, muito cuidado se você for fazer isso aí, você habilitou uma opção de modo desenvolvedor, tá? Para mexer nesse recurso, então tenha muito cuidado aí com o que você vai fazer no modo desenvolvedor. Nessa opção de aumentar a menor largura, no caso a DPI, aumente ali no máximo 100 a mais do que já está lá marcado lá, tá? Aumente no máximo ali 100 e 150, tá? É o que eu aconselho, não exagere tanto assim, porque você poderá ter dor de cabeça e passar aí um ou dois dias sem smartphone, ou então tendo que formatar para começar a utilizar de novo, tá? Então perder seus arquivos e coisa e tal. Se eu descobrir uma forma aí de sair dessa tela aí, mais menor, que não seja necessário formatar, eu trago o vídeo aqui no canal, tá? Então, fique ligado aqui no canal, se inscreve aí, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. Pessoal, qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela, tá? Em algum canto aqui. E me segue lá, me manda lá um direct que a gente conversa, tá? Respondo muito a gente lá, quem sabe eu não converso com você. É isso, pessoal, o vídeo foi esse, um vídeo aí bem simples, rápido e eu espero, eu acho que foi rápido, né? Eu não sei quantos segundos, minutos vai dar aí na edição, mas eu acho que foi rápido. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.